Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai lá para o fundo ajudar a Natália. Natália me chamou, olha o senhor tocando. Ei, moto silencioso, esqueci de pôr. A Natália pediu uma ajuda aí, vamos lá ajudar ela, galera. Vamos ver o que ela está precisando, vamos lá rapidão, que a gente está durante o horário de expediente. Agora são 20 para as 4. Vamos ver aqui, o que a mulher está aprontando. Ela já deixou tudo no jeito aqui. Vamos lá, vamos lá. E aí, amor? O que está rolando aí? E aí, galera, adesivos, adesivos e adesivos. Está tudo enturado. Ah, vocês aqui já cortaram, amor, de baixo? Aí, ó. Adesivinhos, galera. E aí, o que você está fazendo de bom aí? Limpando. Ah, lembrancinha para os clientes. Esse como é, bonito esse branquinho. Nossa, é para a galera? Lembrancinha para os clientes. Parece que esse MDF branco novo é mais bonito que o outro. Não é? Sim. Ele tem um brilho, galera. Tem um pó, né? Tem um brilho muito bonito. Não é mais clarinho? Bom, amor. Vamos encarar? Vamos. Então, bora. Vamos. Cadê o adesivo? Ah, então faz aí e já volta. Depois a gente volta, né? É. Pega ele. Vamos lá. Se vai me ajudar aqui. Aí, galera, esse adesivo é que nós vamos adesivar. Tentar adesivar, né, amor? A Natália queria chamar a ajuda dos universitários. Eu queria e ainda quero. Você ainda quer, amor? Ainda quero. Ainda está querendo, bora. Vamos lá. Fecha aí. Vamos aqui para o quintal. Ixi, eu já vou deixar o senhor lá para gravar. Pega lá o pedestalzinho para a gente gravar. O que pedestal? Aí, mãe, mostra para a galera aí o pouquinho de água que vai. Se você quer que eu tenha, eu vou fazer o jeito que eu me sinto confortável. De um jeito que dificilmente vai dar errado. Mas vai dar errado. Vai dar errado? Ah, ah, ah. Não vai dar errado, não. Ah, amor, essa daí eu já, já fui. Já entregou para Deus? Isso, eu entendi. A Natália já entregou para Deus, galera. Está filmando aí, galera? Deixa eu ver se ela... Por assim... A porquinha não deu conta. Só dei, Igor. Você quer me dar um óculos para deixar lá desligar. Só dava frente para coberta. Qual a chance de se dar certo, amor? 100%. Amor, é só puxar lá na ponta. Puxa. Vamos à meia. Está deixando de se dar errado. Está meio suzinha, tá vendo? Não, está parado fechado. Na verdade, a mesa tinha que ser maior, né? A mesa tinha que ser maior. Passa a mão, eu estou vendo aqui, sujeira. Aqui é meu paninho, você me amou? Aqui tem piloto, você está desse lado. Está aí? Está. Está. Vai dar bom, galera. Vai dar bom. Qual a chance desse chapéu velho dar certo? Um chapéu velho. Um chapéu velho, né? Não sei por que a gente está passando, para onde a gente vai lavar o trem agora. Está filmando, está filmando. Vou jogar. Vai, espalha aí. Está de perto, porque a obra eu não fiz agora há pouco. Eu, por causa do que o menino eu lavei. Não, porque eu acabava de postar no grupo, o Lázaro vai me ensinando como faz, como é que é desigual no seco. Não é ver quem joga o bar de água. Só consigo assim ou é? Deixa assim, vai. Deixa assim. Não, tem que molhar todos os cantos aí. Vai. Está bom, está bom, está bom. Está bom, está molhado. Molhado? Pronto. Pronto. E agora a chance de dar certo? Agora vamos abrir o adesivo e tacar o pau. O povo gosta de ver. Lembrando. É. Se der ruim, o adesivo só chega amanhã. É, só amanhã? Se chegar também. Se não chegar, meu filho, olha... Não, você molhou o trem. O que tem? Eu vou arrancar a água com ele. É verdade. Vai, vamos pegar o adesivo. A lógica. Vamos pegar, vai lá pegar o adesivo. Chegou alguém. Olha ali, olha. Vai lá ver. Não, se coisar um silarapita. Galera, vocês... Surgiu um barro assim, tch-tch-tch-tch-tch. É que tem gente lá na frente. Vamos. Mas agora tem que ir tirando, como é que a gente faz? Não, irmão. Ela não quer tudo, põe assim, olha. É, a minha intenção. Ela não quer tomar com o banheiro de água. Então vai. já vamos fazer o seguinte, ó não, amor, não, não, só abre ele, não, abre não vem traz ele pra cá mas se a gente colocar aqui em cima a gente vai conseguir arrancar? não, é isso que eu tô falando o ar molhado? o ar molhado ele vai grudar, ele não vai sair é que ele saiu seco é, meu filho por isso que eu te falei bom, mas você segura então você não tá conseguindo fazer essa parte eu tô, você aqui, já tirei aqui, ó você que não segura o trem certo duas horas depois você não tinha conseguido? eu consegui, mas eu tirei ah, tá bom aham ah, vai, eu tirei você, vai não adianta, galera você vira, galera, porque não adianta olha aqui, olha o que você fez mostra, mostra eu tirei, eu tirou segura aqui agora aqui que eu não vou conseguir tirar que você não tem esse negócio então, não ainda vamos colar aí vai, cola lá na ponta eu segurei não, amor, precisa tirar inteirinho aqui primeiro calma, filho precisa tirar a fileira segura aqui também aqui, ó aqui, ó qual a chance, amor? vai, vai, vai embora vamos deixa eu dizer, zero tudo amassado já tá bom, mãe? tá bom, gente, eu tô tentando virar isso, dobra dobra é isso que eu tô tentando tá bom vai segura aí, vou tirar nossa, mas cadê a bobina? ela é pique-nique, hein, amor? tá bom? ele é melhor que a bobina? é, eu já tentei, ela tá grudada nossa, vai grudar a bobina menor como eu vou fazer, Jesus? eu tô aqui sentindo o Mega Lamps tudo na mão segura aí, tá? tá não apaixonado isso, senhor vai devagarzinho? é, é, oi tá sempre acumulado aqui tá sempre acumulado tá sempre acumulado e agora? isso, amor não consigo não consigo caixar aqui, ó isso, agora você vem puxando o line por baixo é isso, pro calma aí eu não perguntei aqui, ó olha, já tá segurando vai, já tá segurando vai pra soltar a gente não precisa colar a gente não tá fazendo, não sei a gente tá fazendo molhada agora só puxa o line por baixo parece fácil falar, né? já molhou tudo ou não vai sair o line? nossa tá, amor sacaneou, amor estragou, estragou agora eu vou tentar o meu ruginho tinha que tirar o adesivo primeiro olha meu cabelo, amor estragou ali, ó olha ali, cortou que? é estragou eu falei pra você a chance de dar errado não, amor faz coisa da a parte nem era amor, solta aí a gente tá aqui amor, você coloca aqui pode soltar já tá tudo molhado já molhou inteiro pode soltar ajuda aqui tira do lado tira do outro sobe aqui tem que subir tá com o line tá com o line por baixo vamos só tirar o line agora o certo era pegar aqui, ó ver se entrar lá por baixo vai vai pro outro line vai, mas sozinho não dava e vai entrar no line então vamos subir aqui a gente vai fazendo isso pra espatulando mas tem que subir aqui, ó até aqui essa parte mas é aqui que começa o negócio eu fiz maior tem que subir é isso que eu tava tentando subir você entendeu? eu fiz maior você vai fazer como se você não seca agora não porque eu sei que você vai soltando você vai espatulando mas eu faço assim não molhar também amor, eu tô no meu cabra cheio de sabão ó não não aqui já é não aqui já é não é isso, amor me ajuda a tirar e subir tá seco já isso, tira aí, tira tira retinho agora sobe é que sobrou eu tive que ter cortado assim lá sobe lá sobe só tem muito tem muito sobrado a direita a direita a direita a direita a direita mais pra baixo um pouco vem a mão amor do seu mais pra baixo aqui cadê a ouro? tá torto você acha que tá torto? sim pra que lado? tá reto, né? aqui atira o fio aqui tem que subir um pouquinho ó será que consegue molhar mais ali? aquele pedaço lá que já baixou a gente tá fazendo como se fosse no seio então, por isso que tem que se molhar mais pra gente tirar o ar e... agora já colou aqui, entendeu? pra deixar essa parte coladinha agora a gente conseguir puxar ele ele ainda tá molhado aqui tem coisa boiando então vai tá molhadão? tá molhado então vai, puxa aí o seu puxa o meu puxa? puxa mais não puxa mais a separação tá molhadão o agulho tá muito grande o agulho tá muito grande o que tá que você acha que você tem que colocar? tinha que ter cortado um... ó... 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 então... ó... A gente tem que ser rápido, não vai secar. Segura a placa lá que eu puxo, acho que dá, não dá? Não, vai ter que tomar cuidado que está molhado. Não, vai ter que tomar cuidado, não vai ter que tomar cuidado. Está rasgando aqui. Aí, agora vamos tirar... Tirar o quê? Não enquadra lá, está enquadrado ou não? Está torto. Vai rasgar. Você não tirou. Não? Não. Vai mais para lá. Olha aí, pegou embaixo. Não está molhado. Eu deixei maior o abecínio. Vai ter que ser bem maior. Bem maior não, o abecínio ficou bem maior porque... Aqui não sai, mas eu acho. Tá. Porque a gente vai ter que... Eu precisava... Vou jogar mais para a esquerda, mas está torto. Uma, vem jogando água. Por baixo. Vamos lá para o sabão? Vamos lá para o sabão. Vamos lá para o sabão. Vamos lá para o sabão. Tem sabão ainda? Como não fazer? Vai, pode subir. Tem que segurar essa placa aqui, essa placa de faca de agulha, pode subir junto. Pode soltar na Jesus. Dá uma olhada, amor, a placa de faca de agulha junto. Vem, amor, vamos tirar. Deixa eu ver se já dá para alinhar. Vamos ver se tem que segurar, você não pode soltar. Olha aí que não está do teu lado aí. Vamos lá no caminho? Vou. Mais? Mais. Nossa, está secaço aqui, velho. Secaço. É que o certo seria mais mão segurando a gente. Mais. 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 Há. Eu não sei, mas é que foi pra cima. E aí eu já entendi. Tira a nossa. Nossa, tá bom. Meu pé. Calma, paciência, paciência. Mais do que eu tenho, normal. Tira a nossa paciência agora. Que o que nós dois não temos. Isso. Vem uma olhada lá. Deixa o negócio aí em cima, tá bom que segura. Joga pro meu lado, hein? Vamos. Ai, meu Deus. Se você desce a vender, a gente vai usar esse pedaço. Tá me dando uma moleza. Esse aqui não vai usar. Vai, meu pequeno negócio, vai jogar pra lá. Não vai. Esse aqui já tava pra fora, viu? Não fui agora, não. Não. Vem junto. Vai até onde, será aí? Daqui. Não, amor. O negócio é deixar ali molhado aqui agora, porque tá tudo seco. Eu já jogo aqui também, ó. Limpa, que isso aqui vai sair. Se sentir muito bozado. Não é. Break out. Vem, puxa. Tá demais, gente, pra segurar. Pode ir. Agora vai ficar bom. E aí? Será que secou? Tô esperando. Aqui tá soltinho, parece. Sim. Tô tentando chegar pra parte soltinha pra gente arrumar. Pode puxar por aqui, Mora. Tem um... Tem uma margem. Deixa eu rasgar. Mas o aqui não tá segurando, né? Eee! Soltão. Agora a gente consegue... Isso. Puxa a água. Não, tá... Tá, mas tá seco aqui. Tá. Me dá meus lados, meus dois lados, que eu te dou... Você vai lá no... Mora aí, de novo. Mora aí, de novo. Pelo amor de Deus. Ah, galera, foi uns 5 litros de água. Vai lá no de baixo, pai. Vai lá embaixo que eu vou... Galão de 20 litros pra fazer um trem desse. Também a gente tá no quintal, né, irmão? Gente, olha, caramba. Aqui, dando uma secadinha. Essa ponta aqui. Tá, irmão? Tá calma. Deixa eu... Deixa eu soltar. Nossa, estragou, né? Não estragou nada. Estou segurando. Nossa, eu tô nervoso. Amor, vamos olhar mais trem aqui? Vamos, vamos. Se agora os dois tá com a mão cobrada. Calma lá. Água do ar-condicionado. Boa. Água suja, hein, irmão? Não é suja, os ar-condicionados. Morda sujaça. Você sujou tudo. Cheio de bicho morto. Tá cheio de bicho morto. Cadê? Nossa, mas tá cheio de bicho morto. É bom que essas órgãos estão sem óculos e não enxergam nada. Mora, tá com bicho morto, não? Sério? Tá, tá com os bicho morto. Ei, rapaziada, ganhei mais ideia, galera. Eu uso essa água todo dia. É a água que eu vim hoje já. É a água nova. Essa água eu vou vir pra falar o quintal. Vai com os bichos mortos. Mas tá, tá. Passa a mão ali, só pra tirar os pretinhos dos bichos mortos. É bicho sujeirinha. Ah, é bicho sujeirinha. É os dois. Vamos. Ó, mais pra baixo, que o meu aqui não deu. Não, mas pra baixo. Deu aí? Aqui deu. Aí, deu? Aqui deu? Vamos pôr um pouquinho mais pra cá, porque aqui ficou um pouquinho amassado? Não. Vamos sim. Deu? Deu aí? Tá certinho aí? Tá. Tá? Tá. Agora vem espatulando. Vou tirar essa água agora. Galera, quem tem dó é violão, entendeu? Aí o povo vai falar assim. Vem. Vem. Não, amor. Não, amor. Tá amassando, amor. Tá não. Tá sim, amor. Tá amassando. Tá amassando. Sai fora. Meu medo é isso, cara. Mas, ó, é, 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 é o mesmo material que você tá usando aí. É, mas eu comprei um roto, você falou que não era pra usar o roto. Vem. Olha lá, ó, tá amassando. Amassou aqui. Amor, estica o seu pra cima aí, eu vou abaixando e coisando. Não é, isso não é aço. Você acha? Vamos lá. É. O povo vai falar assim. Ei, mas daí, é tutorial de como não fazer. Mas em nenhum momento a gente falou assim, não. Ninguém tá ensinando não. O que a gente tá fazendo. Pelo contrário, Isavante nunca fez. A gente tá se lascando. Era pra gente ter pagado alguém pra fazer. A gente tá se lascando pra você não se lascar, é isso. É. Levanta mais o braço. Levanta mais o braço assim, ó. Mas aí ninguém vai ver nada. Mas olha só pra abaixar esse pedacinho aqui que amassou. Nossa, ele bateu lá na frente. Bateu, né? Bom, o impacto não escutei, só a faneada. É, só o faneado. Ai, ó, levanta, levanta. Você sabe qual que eu vi agora? Não. Tem muita água. Então. Ele não é muita água. Levanta. Eu tico muita água. Levanta. Levanta o braço. Levanta. Morra, aqui no meio tá uma piscina, né? Eu sei, levanta aqui pra eu tirar essa... Aqui. Calma aí, não abaixe. Isso, amor, joga pros lados. Isso, amor. É igual que você faz no seco. Porra, levanta. Não fala isso, não. Cada vez que você falou isso, deu errado. A meia fala tá... Tá, tá, tá. Não, porque aí eu falo isso, tô certa. Aí eu me empolgo. Tá. Tem lógica. Olha, eu amassou aqui, tá, velho? Me empolgo. Tá com uma bela esfregada. A força do óleo. Não, amor, vou falar a real. Estrago o adesivo. Por quê? Nós derrubou. Dessas puxadas de tiro e põe. Olha lá. Tá, velho. Nós derrubou o adesivo. Nós estragamos a mídia. Não, levanta. Missão falhada. Não, falhada não. Eu vou até o fim. Eita, agora é assim que eu gosto, mulher. Levanta logo isso daí. Vai. Ótimo. Quero ver se... Já colou tudo, irmão. Levanta, homem. Levanta. Tô levantado, não tô sentado. Levanta mais o braço, vai. Levanta mais. Vai pouquinho. Mais ainda. Não, tá bom. Vai abaixando devagarzinho. Devagarzinho. Devagar comigo mesmo. Amor, eu tô não sabe o que falar. A gente que tá quieta. É que eu sou devagar, amor. Ah, bateu o fim da cena aí já é... Assim, é... Aham. Não, porque eu sou devagar. Você que é rápida. Amassou ali. É, Luan. Se for só essas amassadinhas... É, de menos. Moça, é... Essas amassadinhas é a última tendência em Paris. É, mãe, eu acho que a desenho ficou meio... Inclusive, dá pra tirar tranquilo. Aí, ó. Ó lá, ó, ó. Ó como saiu. Bonito. Agora aqui, né? Como a gente puxou, ó. Ó, enrugou tudo, ó. A gente estragou a mídia. Aí, é... Virou, tipo, um efeito sanfone. Tipo, quando faz a bariátrica... Aí, depois tem que... Aqui, no caso, a bariátrica volta a barriga, né? Aqui não. Aqui não tem cirurgia que resolva, não. Né, amor? Missão falhada. Né? Vamos emitir de novo. É, e a gente vai gravar. E você tá com um batom no dente? Que batom? Não vai ser batom. Então, não sei. Pior ainda. Alguma coisa você come, ó. Não come nada. Nossa, tava borradão. É, qual é o caso que eu tô fazendo? Será? Embaixadinha. Tinta de alguma coisa. Entendeu, galera? Ó, é... Tipo, fez o efeito sanfone, ó. Eu não posso emitir, tá? Estragamos a mídia. Ah, não. Vou imprimir de novo. Ah, miséria também, imprimir isso aí. Vamos pra cima, galera. Bom, é isso aí, pessoal. Ah, vou imprimir já. Nem sempre dá certo fazer, tipo assim. Mas que... Mas a gente vai ter que tirar bem o adesivo antes. Vamos já tirar esse adesivo pra gente não, né? Pra não colar ainda. É, vamos tirar o adesivo. Pra gente já deixar...